Saúde! Ai, na parada do apito. Olha o barulho do trem. Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vim falar de tomates verdes fritos com vocês. Eu vim falar de tomates verdes fritos com vocês. Mas hoje é um vídeo completamente diferente, porque eu não estou aqui sozinha não, Brasil. Eu não estou aqui sozinha. Eu trouxe ele, que é ator, cantor, bailarino, produtor, locutor. E tem um projeto para apresentar um programa de culinária na GNT. Pedro Passaghi! Eu amei essa apresentação. Nunca ninguém me apresentou de uma maneira tão maravilhosa. Nossa, a gente voltou... E olha, estava aqui, ó. O programa de culinária na GNT. O povo nem sabe o que a gente já fez aqui. Mentira! Mentira! Eu não estou acreditando que tu fez isso. Abra, por favor. Tomates, gente! Ai, meu Deus! Não tinha como ver falar de tomates verdes fritos. Não ia fazer. Não cheiro. Menina. E é o quê? Gluten free. Sem glúten. Sem glúten. Sem lactose. Sem glúten. Eu vou mandar uma proposta para a GNT. Eu vou escrever um programa. Tem o Rodrigo Hilbert que estiver estragando? Gente, mas eu faço tudo que o Rodrigo Hilbert faz. Não faço? Ah, Pedro. Quase tudo. Você é meu amigo. Deus vai pra lá. Bem-vindo, meu amor. Obrigada por estar aqui comigo. Ai, meu primeiro convidado aqui no canal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Para falarmos deste livro incrível e maravilhoso que é o Tomates Verdes Fritos. Mas antes da gente começar aqui, eu vou para os recadinhos do coração. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então aproveita, se inscreve no canal, toca o sininho aí para ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. E se você quiser comprar o Tomates Verdes Fritos, tem o meu link da Amazon na descrição do vídeo. A galera não paga nada mais por isso, viu? O preço lá é o mesmo, mas me ajudam. Uma pequena começão, Brasil. Eu usei. Ah, tem uma coisa. Vamos fazer tudo isso tomando uns bons drinks. Saúde. Saúde. Ai, na parada do apito. Olha o barulho do trem. A gente ainda não tem um... A gente é ótimo, porque o canal é dela. Ela ainda não tem um nome para esse quadro. Que tal vocês comentarem aqui embaixo uma sugestão de nome para esse quadro? Pode ser. Pode ser. Pode ser uma boa. Não que ela vá acatar, porque pode ser que ela não acate, não. Você saca essa menina gemiliana, né? Mas eu daria uma sugestão. Que é? Não, eu vou dar no comentário. Ah, tá bom. Espera sair para eu comentar. É, não, não sei. Vamos lá. Estamos aqui testando. Talvez vire um quadro? Talvez vire um quadro. Porque eu também preciso de convidados. E preciso de convidados interessantes. Me senti interessante. É isso. Quem sabe o dia eu trago a Sandy? Já pensou? Já pensou? A Sandy vem. Deixa eu mandar um WhatsApp para ela. Amigo, antes da gente começar a falar dele, porque nós vamos falar bastante desse livro aqui hoje, porque nós lemos esse livro juntos e tudo mais, eu vou dar uma introduzida na história, porque eu não sei se todo mundo aí conhece a história do Tomates Verdes Fritos, então eu vou dar um pequeno resumo, tá bom? Se a senhora quiser me interromper, fica à vontade. E Tomates Verdes Fritos é, na verdade, o segundo livro, né? O segundo romance da autora estadunidense Fanny Flagg, e ele foi publicado pela primeira vez em 1987. Aqui no Brasil, ele é publicado pela Globo Livros, com tradução da Vera Caputo. Bom, e qual é a história? Eu vou dar aqui um pequeno resumo, né? De qual é a história deste livro incrível que eu adoro. O livro começa em 1985, no Rose Terrace, uma casa de repouso em Birman, no Alabama. Nini Treadgood, uma senhora de idade avançada, mas muito lúcida, tá internada nessa casa de repouso, mas não porque ela precise, na verdade. Ela tá só acompanhando uma amiga a pedido da família dela. Eu amo, eu amo isso. Não é maravilhoso? Eu vou interromper, porque eu acho maravilhoso. É maravilhoso. Não, eu não preciso. Eu não preciso, tá tudo certo. É muito bom, é muito bom. E em um domingo qualquer, a Nini começa a conversar, ou melhor, né? Começa simplesmente a falar com a Evelyn Cooch, uma mulher de 48 anos que está no Rose Terrace visitando a sogra. E, a princípio, que eu amo, eu adoro isso, a Evelyn até se incomoda, porque essa senhora não para de falar um minuto. Gente, ela fica falando ali praticamente sozinha. A Evelyn tava ali só ouvindo mesmo. Ela fala, 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 fala. Porém, a história é muito interessante. E a Evelyn começa a prestar atenção no que é que aquela senhora tão simpática tava falando. A Nini contava muito sobre o seu passado, e principalmente o passado da cidadezinha em que ela morava. Que era uma cidadezinha chamada A Parada do Apito, bem pequena, uma cidade ali perto de Birman, de apenas 250 habitantes. Pensa nisso, cara. Uma cidade de 250. É, uma hora no livro ela fala, uma cidade de 250 habitantes. Não era nada, né? Tem prédio que tem mais que 250 habitantes. É, a grande maioria. A grande maioria. Se a gente for parar pra meçar esses conjuntos nessas torres, 250 habitantes só. E a atração principal dessa cidade chamada A Parada do Apito era o seu café. Conhecido pelo seu famoso churrasco e pelos deliciosos pratos de tomates verdes fritos. As donas do café eram E.D. Treadgood, que era uma mulher ousada e libertária, e Ruth Jameson, que era uma pessoa muito doce e mais reservada. E elas não eram apenas as donas do café. Elas eram um casal. E conforme os encontros com a Nini e a Evelyn vão acontecendo, porque a Evelyn passa aí praticamente todo domingo à casa de repouso pra conversar com a Nini, a gente vai conhecendo mais da história dessas duas mulheres incríveis e dos habitantes daquela cidade que, apesar de pequenininha, era maravilhosa, gente. E aí, a gente vê nascer também, acompanha o nascimento de uma linda e verdadeira amizade entre a Evelyn e a Nini, que, aliás, a Nini foi a grande responsável por fazer ressurgir a autoestima da Evelyn, com que ela redescobrisse a vida dela através desses encontros, dessas conversas, e que ela finalmente tomasse um rumo ao caminho da felicidade, que era algo que ela já achava que não conseguiria mais encontrar na vida. Os capítulos são curtos, né, são bem fáceis de ler. A escrita da Fan Flag é uma delícia, assim, então eles fluem de uma forma muito gostosa. Porém, tem algo que depois eu vou perguntar pra você, porque ela alterna o tempo. Então, assim, ele começa numa época, aí o próximo capítulo ela tá falando, vai dos anos 30, aí ela fala dos anos 50, volta pros anos 80, e ela vai nessa mudança de tempo, né, e também de quem é que eles vão falar naquele capítulo. Eles não ficam focados só numa pessoa, né, amigo? Eles vão mudando ali os personagens daqueles capítulos conforme a história vai andando. E ela fala sobre vários temas, gente, é isso que eu também amo nesse livro, porque ela fala de tanto tema. Ela fala sobre amizade, ela fala sobre coragem, ela fala sobre pessoas que quebraram regras, ela fala sobre amor, ela fala sobre comunidade, mas ela também toca em assuntos importantes, né, a história se passa no Alabama, que já foi um dos estados mais pobres dos Estados Unidos, um dos estados onde a segregação contra as pessoas negras foram mais fortes, houve muita violência, então ela toca nesses assuntos também, ela também fala da violência contra a mulher, né, de mulheres que apanhavam, toca em assuntos como estupro, enfim, eu acho que ela toca em vários assuntos da sociedade que, infelizmente, estão na sociedade até hoje, né, e aí ela sei, é um livro, gente, que é um panorama da vida. É basicamente isso, ela fala sobre muito assunto, e você sabe que é interessante que eu já ouvi gente reclamar dela falar sobre muito assunto. Então, eu ia te perguntar isso, era uma outra hora, mas pode falar agora, porque eu ia te perguntar isso, se isso, tanto isso dela falar de vários assuntos de muitas pessoas, pessoas, ela conta a vida de muita gente, não só dessas, assim, por cima que a gente falou aqui, mas ela vai falar de muitas pessoas. Isso pra você foi um problema? Ou quando ela viaja, assim, no tempo, que ela começa numa época e ela vai pra outra, ela volta pra tal? Duas coisas. Sobre a questão do tempo, tem uma coisa que, assim, que pelo menos ela ajuda a gente, que não é que ela vai pra 1930, vai pra 86, depois ela volta pra... Ah não, ela faz isso, sim. Ela faz. Ela volta pra 29, ela vai pra 27. Uma coisa que ela faz é que, ó, ela sempre coloca a data aqui no começo, então a gente sempre sabe de que ano que ela tá falando. Agora, uma coisa que ela faz é que ela dá uns spoilers da história, né? No meio, assim, ela fala, ai, fulana morreu, tanto, aí você fala, fulana morreu? Mais pra frente ela vai explicar como foi que fulana morreu, né? É verdade, é verdade. Eu gosto de livro que faz isso, sabia? Eu gosto, porque eu não acho que é um spoiler, eu acho que é o contrário, você não você não tem que se prender por conta de um item, ele é muito mais interessante, ele é muito mais recheado. Dinâmico. É, então assim, ele dá o spoiler, entre aspas, ele fala uma coisa, mas você fala assim, meu Deus, aí você fica interessado em querer saber o que aconteceu com aquela coisa, com aquela pessoa, enfim. E você sabe que o livro é narrado em duas vozes, né? Em três, na verdade. Porque tem a terceira pessoa, tem a Nini, em alguns momentos que ela tá teoricamente narrando a história, e tem a Dot Wins, que trabalhava nos Correios, e ela era a pessoa responsável por informar toda a Parada do Apito, toda a cidade da Parada do Apito, das coisas que estavam acontecendo na cidade. Então, entre alguns capítulos, entra o Seminário Wins, que ela vai falar ali o que aconteceu naquela semana na Parada do Apito, e aí é em primeira pessoa, né? E que é legal, ainda não falei dos assuntos, eu vou voltar nisso aqui, mas o que é legal da Dot é que ela contextualiza a época, ela vai contextualizando em que época que tá, né, sei lá, se tá no verão, se tá no inverno, ela vai contextualizando, isso eu achei muito legal. E ela conta umas coisas da vida pessoal dela, né? Maravilhoso! Sempre tem um toque da vida pessoal dela, maravilhoso. O meu, como é que ela chama? Nossa! O meu amado, o meu escolhido. Ai, é o meu... O meu cara à metade. É maravilhoso! É muito bom! Vamos comer tomates verdes fritos. Agora, a questão é, é a receita? É sem glúten. Não, tudo bem, mas a falinha é de milho. Você seguiu a receita? Tem uma receita. A senhora seguiu a receita, Pedro? Você quer a verdade ou você quer só deixar bonito pro vídeo? Tu fritou imersão, é a gordura do bacon! Não, 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 jamais. Não, mas ele tá... Gente, não, sério. Ele está muito bonito. Porque em 2019, a primeira vez que eu li o livro, eu fiz. Ah! E saiu uma merda. Sabe a bosta! Você fez a receita do livro? Isso, deu errado. Por isso. Vamos comer. Ah! Ai, eu tô me sentindo o quê, Angélica? Lembra no Estrelas? Eu tô no Estrelas, né? Você é apresentadora. Ai, a Angélica não comia, amor. Eu não vou fazer isso. Vamos lá. Nossa, Pedro. Ficou melhor que o meu. Não tá crocante, porque, né? Deu uma... Murchadinha até aqui. Mas tá gostoso, né? Que delícia! Hum! Bom! Mas vou voltar pra pergunta inicial, que era... Você nunca tinha lido, você nunca tinha visto filme, você nunca teve contato nenhum com o Tomate de Verde Brincas? Eu não tinha lido, eu tinha visto filme muitos anos atrás, não lembrava. Eu lembrava que eu tinha gostado muito, eu lembrava que eu tinha gostado demais do filme. Mas eu não tinha lido, eu nem era uma pessoa que lia, né? Eu lia pouco, e essa menina aqui, menina. A menina... Obrigada pelo menina, gente! Olha... Obrigado, Nata. Assuma a sua idade, você tá ótima na sua idade. E essa mulher aqui fez com que eu lesse muito mais. Eu já tava num movimento que eu tava iniciando, querendo ler mais. E você fazer o clube do livro, você indicar livros, realmente, de verdade. Eu sempre te falei isso, de verdade, me incentivou demais. E hoje, eu hoje consigo ler um livro por mês. Olha, tá ótimo, cara. Pra mim, é nem médio, eu nem comércio. Não, tá bom. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Ai, que maravilhoso. E eu, pera, que eu tenho um negócio abavilhado, que eu não falei ainda. Não, pode ir falando. Eu acho que eu tô cortando ele, tô cortando não. Não, pra gente esquecer que a gente esquece. É. Sobre os assuntos, sobre me incomodar ou não muitos assuntos, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, o livro é um retrato da sociedade, da vida. É isso? A vida é isso. A sociedade é isso. É com gente racista, é com gente homofóbica, é com gente que é bacana, com gente que não é bacana, com gente que ajuda o pobre, com gente que não ajuda, com assassinato, com gente que perde braço, com gente que perde... É a vida. É que só não é falado. Agora é um pouco mais, né? Mas é a vida. É um retrato da vida. Eu não acho que tem que ser um livro, tem que ser um recorte muito específico, só tratar de um assunto. Não tem porquê. Não tô lendo um livro de medicina, de ortopedia. É, não, e eu acho que tem uma coisa que já indica isso que você falou e que é muito interessante, porque eu concordo muito com o que você diz, porque é o seguinte, o livro começa efetivamente num seminário Wins, que é a Dott falando que o café vai abrir na Parada do Apito. Aliás, esse seminário é do dia 12 de junho de 1929. Quem nasceu em 12 de junho de 1929? Anne Frank. Mentira! O livro começa no dia em que Anne Frank nasce, gente. Então, como é que eu não vou amar? Como é que eu não vou amar? E aí, ele já muda e ele já vem pra 1985, dezembro de 85, 56 anos depois da abertura do café. Então, olha isso. E ele vai direto pro ano que quem nasceu? Eu nasci. Eu também. Então! Como é que fez? Você! Quem nasceu? A gente não tá voando. Ai, bicha, tá tarde. Mas é isso. Não é interessante? Não, é interessante. Passaram 56 anos. O que que aconteceu nesses 56 anos, né? Eu acho que é disso que o livro vai falar. Mas ele também dá uma voltada no tempo. Quando eu falo, a primeira história, a primeira data que aparece em Tomates Verdes Fritos é 1917. 17? 17. A primeira data que aparece. O que que acontece? Me pergunta que eu não sei. Sabia! 17? 17. É a primeira data. Ah, no nascimento dos gêmeos, do Filhos do Big George. Que você me perguntou. Que aliás, isso aqui, essa questão dos gêmeos é algo muito interessante. Daqui a pouco a gente vai falar. Era os filhos do Big George nasceram em 17? O Jasper e o Artis. Ah, olha lá. Eu fiquei meio confuso nessa parte. Eu achei que eles fossem mais novos, não mais velhos, assim. Eu me dei uma confusão. Mas depois a gente fala. Porque isso aqui dos gêmeos tem uma coisa muito interessante que a gente vai falar mais pra frente. Beleza. Então você não lembrava da história, não tinha essa... Eu não lembrava muito do que se tratava, não lembrava mesmo. Mas estava animadíssimo pra ler e, assim, me pegou. E essa coisa do capítulo curto me pegou, essa coisa de serem vários assuntos me pegou. Porque aí você vai lendo, ele flui, ele é rápido. Você fala assim, ah, vou só ler mais um capítulozinho. É, quando você vê, você já terminou. É, aí você lê mais um capítulo. E, ai, quando termina, dá uma dor. Ah, eu choro. Choramos. Não pode dar spoiler, cara. Eu chorei? Quando a gente vai falar de livro, assim, discutindo livro, não tem como não dar spoiler. Porque senão a gente não fala do livro. Mas me emocionei mesmo. Não, eu chorei. Quando eu terminei o livro, eu fiquei com saudade. Não é? Saudade. Eu falei, ah, e agora? Por isso que logo eu já quis ver o filme pra poder me... É. E é engraçado porque, assim, o filme, gente, ele é bem diferente do livro. É, apesar de ter sido a fan flag que também foi roteirista dele, ele é bem diferente. As coisas acontecem de forma diferente e tudo mais. Mas é maravilhoso. É lindo do mesmo jeito, assim. É maravilhoso. Ele foi lançado em 91, dirigido pelo John Avner. E aí ele traz nos papéis principais a Jessica Tandy, como a Nini Treadgood. A Kate Bates, como a Evelyn. A Mary Stuart Masterson, como a Idy. Mary Lou Parker, como o Ruth. Entre outros atores. É, bom. Na época, pelo menos, eu sei que a Jessica Tandy é famosa desde sempre. Ela é uma atriz maravilhosa. E ela morreu uns dois, três anos depois do filme. Jura? Ela morreu faz muitos anos já, a Jessica Tandy. E aí, eu fui ler, parênteses. Eu fui ler sobre a vida dela. Ela fez um bonde chamado Desejo. Na Broadway. Na Broadway? Ela ganhou o Tony por um bonde chamado Desejo. E aí, quando ficaram sabendo que ia ter um filme, o povo enlouqueceu. Porque queriam Jessica Tandy. Tipo, ela, porque ela era a Blanche. Só que aí, ele acabou colocando a Vivian Lee pra fazer. E ela não fez no cinema. Não foi Jessica Tandy. Não foi. Não foi. Mas ela ganhou o Tony por um bonde chamado Desejo. Olha que legal. E ela é uma atriz. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz por conduzindo Miss Daisy. Ela é maravilhosa. E a Kate Bates, que também, na época, já era uma atriz muito famosa. E que continuam até hoje, né? Gente, aliás, já faz um bom tempo. Mas quem não se lembra de Kate Bates como a condessa emprestando o smoking do filho pro Jack no Titanic? É ela? É ela! Do seu livro! É a Kate Bates! Mas sabe de onde que eu lembro de Kate Bates? Misery. Misery! Ela ganhou o Oscar por Misery. Ganhou o Oscar por Misery. Ganhou o Oscar por Misery. O filme passava bastante na sessão da tarde. E minha mãe assistia. E minha mãe ama a história do Tomates Verdes Fritos. Então, eu tenho uma memória emotiva com o filme. Ah, que legal. Eu tenho uma memória emotiva com o filme. E aí, eu lembro que na época, gente, era pequena. Minha mãe fez a receita de Tomates Verdes Fritos. É, e tal. Foi muito bom, assim. Foi muito legal. Então, já era uma história que eu sabia que eu gostava. Eu li a primeira vez o livro em fevereiro de 2019. E eu reli agora, em 2022. E, gente, quando eu li, eu já amei. E reli, eu amei mais ainda. Ai, que legal. Foi muito bom. E aí, agora, eu fui rever o filme. Já com um olhar de atriz. Um pouco mais técnico e tal. E o filme é incrível. É bom, é bom. O filme é bom. O filme é incrível. Gente, eu fiquei passada com o elenco. O elenco inteiro é muito bom. O elenco é muito bom, assim. A história do filme é muito maravilhosa. Então, assim, eu já tinha um apego emocional com o Tomates Verdes Fritos. Então, eu já sabia que eu ia gostar. Olha, que legal. Olha, que interessante. Eu fui assistir o filme. Eu já tinha trocado de carreira. Já tava começando a estudar teatro e tudo mais. Já tinha ido pros caminhos de ser ator. E eu falei assim, como é que eu nunca assisti Tomates Verdes Fritos? É um clássico. Eu preciso assistir. E fui assistir Tomates Verdes Fritos. Adorei, amei. Mas hoje eu assisti com... Hoje não, né? Mas assim, agora, essa semana, eu assisti com um olhar completamente diferente. Não, é maravilhoso. Completamente diferente. Inclusive, isso é interessante. Porque nós somos, né? Atriz e ator. É muito interessante a gente falar sobre o filme também. Sim, é incrível. Porque a gente enxerga com um outro olhar. Quem que você acha que tá melhor nos papéis do filme? Não, eu acho que todo mundo. Todo mundo, você acha? Todo mundo. Menos, talvez, o cara que faz o Frank Bennett. Ele me incomodou um pouco. O Frank Bennett? É, mas de resto... Sabe quem que me incomodou? A Ruth. No começo, eu me incomodei um pouco com ela, mas aí é um preconceito completamente meu, tá, gente? Porque no livro, eles falam que ela é muito linda, muito maravilhosa, muito... E ela era uma atriz comum. Inclusive, ela é muito mais bonita hoje, a Marilyn. Ah, mas ela tá... Eu achei que ela tá super linda, na verdade, no filme. Você achou? Mas é que eu acho que a Ruth, que eles falam aqui, ela tinha aquela beleza, tipo... Meu Deus, que mulher maravilhosa. E eu não senti isso dela. Então, no começo, rolou uma estranheza, por puro preconceito meu. Mas depois, eu fui amando tanto. E a cena final dela é simplesmente incrível. Aquela cena é maravilhosa. Você achou? Não, menina. Eu achei. Eu não gostou. Ela não gostou. Você achou, menina? Achei. Eu... Emocionei tanto. Ela é bonita. Eu não sei. Eu senti na Ruth... É porque, assim, o que é interessante quando a gente lê um livro, antes de ver um filme, eu já tinha visto, mas não lembrava de outro lado, então tudo bem. É que a gente cria as coisas, né? Então, assim, o café, pra mim, no filme é chique. No livro, pra mim, era um café, aquelas cenas que eram um negócio com umas madeiras, meio mais ou menos. Pra mim, era bem mais chumbrego, o café do livro. É, ele é um café mais arrumado no filme, eu acho, também. No filme era muito bonito, com aquele meio, aquele meio lindo, aquele balcãozão. Nossa, pra mim, era um bem de cidadezinha de 250 habitantes. Sim. Não daquele jeito. Enfim. E a Ruth, eu achei, no livro, ela é mais... Você acha que ela é mais legal? Ela é uma pessoa mais... Mais ativa, mais mãezona, com mais responsabilidade. Eu achei ela muito menina no filme. Então, mas é que eu acho que no filme, o papel da Id é maior. E aí, a Ruth não aparece tanto. Se você for ver, as coisas giram em torno da Id. Muito mais, mas... Que é incrível. É, é. E eu achei ela bem fiel ao livro. É, eu acho... Aí sim, aí sim, a Id eu gostei bastante. Bastante, bastante. Eu achei que fez muito jus ao que eu tinha criado. Sabe a cena? A Id é uma encantadora de abelhas. Então, ela é uma pessoa que ela não toma picada de abelhas. A cena que você estava lendo, ela dispensou a dublê. A Mary Stewart. Não, eu... A cena de frente. Eles fazem uma cena de frente com ela, cheia de abelhas. Cheia de abelhas. Naquela época, não dava pra ter o efeito especial que teve. Não, não foi. Ela dispensou a dublê. O que eu acho que pode ser, que eu acho que é o mais provável, é porque já existe há muitos anos aquela apicultura com abelha que não tem ferrão. Pode ser? Pode ser. Existem abelhas sem ferrão. É. Isso é comum. Mas aquela abelha, ela parece muito abelha normal. Mas não é. As pessoas... Eu sigo gente que tem canal que vai lá, que cuida de tirar abelha e pegar com a mão, mesmo com o ferrão. Porque abelha, dependendo, são os encantadores mesmos. A abelha tem gente que não é picada. Picada. Elas conseguem sentir o temperamento da abelha, o humor da abelha, da colmeia, né? E se ela vai te atacar ou não. É muito louco. A pessoa vai lá e faz assim, com a mão assim. E vem com a coisa. Eu vou botar umas fotos aqui pra vocês verem a cena, mas ela dispensou a dublê. Falou, não, eu vou fazer. Corajosa. Seria coragem? Nossa, eu teria. Ah, eu não teria não, Vi. Não? Não, tem que fazer, tem que fazer. De enfiar a mão na comeiona ali? Não, mas você vai estar com segurança. Você não vai lá aleatoriamente. Eles vão te ensinar. Vai ter alguém que vai te ensinar. Ué, tá, mas se a abelha resolve te picar, tu vai fazer o quê, meu anjo? Uma lágrima vai escorrer e você vai continuar andando pra não perder a cena. Tá. É isso. Nossa, estou fixa. Quando que você não deu uma topada no seu dedinho e você caga lágrima escorrendo e dando testa. Mas sabe por que eu queria que a gente experimentasse tomate verde frito? Porque eu acho que, não sei, traz, eu sou muito das sensações. Ela também. É que ela não pode falar, gente. Mas eu sou muito das sensações. E eu acho que assim, nossa, eu... Fico até emocionado de pensar que eu tô na parada do apito. Eu tô comendo um tomate verde frito. Eu fico mesmo. O livro, eu já tive essa sensação. Mas com o filme, que também traz um visual... Cara, você fala... Eu queria tanto ter vivido nesse lugar com essas pessoas, não é? Essa turma, né? Uma turma interessante. De gente do bem. É. Essa é a minha sensação. E eu senti uma sensação de falta, sabe? Depois, assim, você fala, ai... Queria ter vivido esse lugar. Queria ter essa sensação. E, por exemplo, tem um personagem... Você falou um pouco da Ruth, mas tem algum personagem que você... Quer o seu favorito no livro e mudou no filme? Aconteceu isso? Bom, pra mim, continua a Evelyn, gente. O Tim, Evelyn, Katie Bates, tamo aí. Não, o que... A cena dela embrulhada no celofane é maravilhoso. É bom, é bom. É maravilhoso. Eu gosto mais do delegado, do xerife, no livro do que no filme. É, acho que ele é melhor construído também, né? Ele é muito legal no livro. Ele é muito companheirão. Porque no filme não dá tempo de falar que existe um clube, né? Isso, o clube do Picles, né? O clube do Picles. O clube do Picles. E ele é muito legal. É uma galera muito legal. E eu acho que isso, pra mim, é... Ele mudou demais pra mim. Então, ele é legal, mas é da Ku Klux Klan. Ele é, menina. É uma doideira. Mas o que eu acho interessante dele? Ele é... Aquilo que a gente tava falando sobre a Evelyn. É fruto. E que a gente, que você muito provavelmente é. É fruto do que ele foi ensinado. Do ambiente cultural que ele tava inserido e tudo mais. Não tô justificando preconceitos. Mas é compreendendo que as pessoas vêm de contextos socioculturais. E aí, ao conviver com a Evelyn, ele se torna uma pessoa super legal. Ele encobre a pessoa que joga as coisas do trem. Exatamente. Ele encobre um monte de coisa. Ele encobre o assassinato. Ele encobre um monte de coisa. É. Podia falar do assassinato? Podia, né? Mesmo o negócio do trem, tudo bem. Não, tudo bem. Não falei quem morreu. Não falei do que faz no trem. Não falei nada disso. Eu acho que isso aí... Você entendeu? Então, assim... Ele foi modificado. Não é porque ele foi da Ku Klux Klan que ele é uma pessoa horrorosa hoje. E é interessante a gente falar disso. Por que a Ku Klux Klan surge muito no livro? Porque no café, apesar de elas não poderem servir pessoas negras no salão principal, porque isso era proibido e foi proibido mais ou menos até mais ou menos 1964, no Alabama. Depois tinham alguns cafés que só negros podiam frequentar e tal. Mas elas serviam eles nos fundos do café e cobravam menos. E cobravam menos. Mas todo mundo da cidade sabia que lá os negros também comiam. E aí a Ku Klux Klan começa a fazer uma pressão em cima delas, que elas não podiam. Tem uma noite que eles aparecem no café. Também movido pela questão do filho da Ruth, que era uma criança de um pai. Quando ela casa com um homem completamente violento, ela vai embora. Ela volta pro café. Esse homem também fazia parte do Ku Klux Klan. Então ele vai atrás do filho dele. Mas em momento algum elas baixaram a cabeça. Em momento algum elas baixaram a cabeça. Elas fizeram o que elas achavam que tinha que fazer. E quanto mais ameaças elas recebiam, mais elas baixaram os preços pra que os negros pudessem comer no café também. Foi, teve essa cena. Tem essa cena no livro. É, no livro. Maravilhosa. Você sabe o que você me falou? Uma coisa que eu lembrei agora, que eu não lembrava. Nada a ver com o livro, mas a ver com essa questão toda dos negros não poderem entrar nos bares, nos restaurantes, enfim. Eu tive em Atlanta. Meu irmão mora em Atlanta. Morava em Atlanta. Tá se mudando, na verdade. E a gente foi no Museu de Direitos Humanos. E no Museu de Direitos Humanos tem uma experiência. Só de lembrar eu fico emocionado. Que é, você coloca fones de ouvido. Porque é pra reproduzir aquela cena que eles começam a frequentar o bar e não ser violentos. Porque esse era o mote deles ali na luta do Luther King. Então você coloca o fone de ouvido, você senta como se fosse um balcão, fecha os olhos. E daí no fone de ouvido vem os insultos. E começa a vir insulto, insulto, insulto. E você não pode se mexer. Isso é só, eu estou arrepiado. Porque eu saí de lá chorando. Chorando. Foi uma coisa muito... Cara, e você pensar que isso acabou em 64. Tipo, foi ontem, né gente? Foi ontem. E não acabou. E honestamente não acabou. Vamos dizer assim, essa proibição acabou. A proibição oficial. A proibição oficial acabou. Mas as consequências e as questões estão aí até hoje, né? O Big George é incrível. O Big George é o máximo. Ele é muito bom, mas eu gosto muito da Cipsy também. Mas principalmente no livro, no filme ela não tem muito destaque. É. Bom, tanto que a Cipsy, se a gente for levar em consideração. Cara, o café foi sucesso por conta dela. Porque as receitas do café eram dela. E era ela que cozinhava, né? Então na verdade o café era da Cipsy. O café era da Cipsy. Se a gente for, né? Vamos daí, vamos fazer jus. O café era dela. Olha. É verdade. Ela era a grande chefe. Inclusive as receitas são as receitas da Cipsy. Da Cipsy. É. E eu adoro essa... Essa superstição que ela tinha. É maravilhoso. Que ela só conseguia manipular um animal, né? Um que iria virar comida, enfim. Depois que enterrasse a cabeça. Então a casa, que era a casa mais bonita da Parada do Apito. A mansão do Stradgood na Parada do Apito. Eles tinham o quintal deles. Era o que dava os melhores legumes. As melhores verduras. As melhores frutas. Porque ela pegava todas as cabeças de animais. E enterrava no quintal. Então aquilo adubava. Que era uma maravilha. Aí ela podia cozinhar. É muito bom. E a sacada, que eu não vou dar spoiler, mas... Que é encontrado lá também no terreno. É incrível. Ai, eu morri de barrigado. Tem uma passagem quase no final do livro. Que algo é encontrado no terreno. E que é absolutamente maravilhoso. Eu morri de barrigado. Juro, eu gargalhava. Eu gargalhava. É muito bom gargalhar quando você tá lendo um livro, né? É. Não, porque você tá ali, né? Você tá ali com a história. É muito bom. É muito legal. O Frank Bennett. Que é o homem com quem a Ruth se casa. Porque, assim, a Ruth um dia chega na Parada do Apito. Pra dar aulas na igreja que a mãe, a MoMA, né? Que era a matriarca do Stratgood. Frequentava. Ela é de Valdosta, na Georgia. Também ali no estado do sul, né? E ela é uma pessoa muito doce. Muito incrível. Muito maravilhosa. E a Id, obviamente, se apaixona perdidamente por ela. Ela também se apaixona pela Id no Dia do Mel. O Dia do Mel, é verdade. O dia que a encantadora de abrilhas vai até uma árvore e tira um pote de mel pra ela lá dentro. Ela fala que aquela hora ela percebeu que ela tava amando a Id. Porém, ela já tava de casamento marcado e tal. E ela sabia que a Id era muito mais nova, que ela não ia entender e tal. Ela resolve ir pra casa, né? Cumprir o papel ali de boa esposa, boa mãe. E ela se casa com um cara que é, tipo, o horror, né? Tóxico. Não, o cara é criminoso. O criminoso, né? Porque ele estuprava as mulheres negras da cidade. Ele estuprava as mulheres negras que trabalhavam na casa delas. Inclusive, ele chega a falar que uma delas tinha 12 anos. Ele estuprou a própria mulher na loja de núpcias. Ele jogou ela na escada. Ele bateu... O cara era um horror, assim. O cara era um horror. E quando ela vai embora, aí... Bom, enfim, acontecem várias coisas. A Id arrebenta o quarto dela. Assim, da própria, né? Quando ela fica sabendo que a Ruth vai embora. E a Id passa cinco anos morando na beira do rio. Dá cinco anos? Cinco anos. Até ela voltar na beira do rio. Ela não conseguia se conformar que a Ruth tinha ido embora. Pra ela tinha sido uma ruptura grande. Porque quando ela era mais nova, ela tinha perdido o Bud. Que era o irmão dela favorito. Que, aliás, deu o apelido dela pra Id. Porque o nome dela é Imogen. Imogen, não sei. E Id era ele que chamava. Tanto que ela passa a se vestir com as roupas do irmão. E pra ela foi outro problema, né? Na verdade, que aconteceu. E só lembrando que você citou a beira do rio. A beira do rio é uma região... Era uma região, né? Ali da cidade. Onde viviam os, entre aspas, marginalizados, né? É. Era a classe artística. Era o prostíbulo. O prostíbulo, praticamente. Era ali onde... Onde o pessoal ia jogar, beber e tudo mais. Tanto que a Id acaba virando uma alcoólatra viciada em jogos. Né? Isso é uma coisa que realmente acaba afetando a vida dela. E aí, quando ela faz 19 anos, ela começa a ir pra Georgia pra ver de longe a Ruth. Gente, 19 anos. Hoje em dia, 19 anos, tá ok. Jogando o ioiô. Tá fazendo dancinha no TikTok. Ah, é verdade. Jogando o ioiô. É assim, eu tô te guio. Sem julgamentos com você de 19 anos. Tá tudo certo. E aí, tem um dia que ela descobre que o Frank Bennett bate na Ruth. E ela vai até a beira onde ele tá, ameaça ele e tudo mais. E aí, um dia, a Ruth mandou uma carta pra ela que eu achei sensacional. Porque, na verdade, é uma carta que não dizia nada, mas dizia tudo porque ela mandou uma passagem bíblica da história da Ruth. Da bíblia. E aí, a Eide vai até lá com o Big George pra buscá-la. E com o Julien. Com o Julien. Julien com o Julien. Não sei. Juliana, eu acho que é Juliana. Juliano. Juliano. Só que a Ruth tá grávida. E aí, quando ela volta pra Parada do Abito, ela tá grávida, eles contam pro... Ela não sabia que tava grávida. Não, não sabia. No livro, ela não sabia. No filme, ela sabia. Não. No livro, ela fica sabendo depois que ela chega. E aí, eles conversam ali com os pais da família, que eles eram, inclusive, maravilhosos, né? Aceitaram sempre a Ruth de braços abertos. Se você pensar, isso era década de 20. Acho que o Bud nasceu em 29, se não me engano. Que é o filho da Ruth. Ah, Bud Junior. O Bud Junior. Ele nasce em 29. O toco. É. Que é aí que o pai dela falou assim, não, então se vocês vão ter uma criança, vocês precisam dar um jeito na vida. Ele dá 500 dólares pra elas, elas abrem um café. Aí que surge o café. Tem uma coisa que ela aborda também, que é muito falado hoje, sobre o capacitismo, né? Porque o Bud, quando ele tinha 6 anos, são duas vezes que ela toca nesse assunto. O Bud Junior, filho da Ruth e da Id, né? Vamos dizer assim. Quando ele tinha 6 anos, ele é atropelado pelo trem e ele perde um dos braços. A Id ensina ele a fazer tudo. Ele podia ser qualquer coisa. Tanto que ele vira um dos melhores jogadores de futebol americano, de beisebol, se não me engano, de beisebol, da região. Ele era um cara, assim, que ele fazia tudo e qualquer coisa. O que é uma coisa muito legal, né? Da época. E também do próprio filho da Nini. Porque a Nini tem um filho, o sonho dela, que aliás, pra mim, uma das passagens mais bonitas desse livro é quando ela descobre que ela tá grávida. Da Missa da Páscoa. Ah, é verdade. É lindo demais. Quando a Nini descobre que ela tá grávida, é maravilhoso. Da cena da Missa da Páscoa. Lembrei. Sabe que é engraçado que eu lembro o que o meu cérebro criou pra essa cena do livro? Eu lembro da igreja, que eu não vi. Que eu só imaginei. Olha que doido. Eu lembro do sol na cara dela. Não, é porque é uma cena muito maravilhosa quando ela descobre que ela tá grávida. E ela tem o bebê, que é o Albert. E é um bebê que nasce com 5 quilos, gente. Imagina uma mulher ter que fazer um parto normal de uma criança de 5 quilos. Meu Deus do céu. Só que aí, conforme o bebê vai crescendo, quando ele tem mais ou menos uns 2 anos, é que ele começa a andar. Ele não conseguia sentar. E eles começam a fazer aí uma pesquisa, né? Tentando entender o que tinha de errado com esse menino. E aí, eles descobrem que ele teve, tipo, um AVC na hora do parto. E que, portanto, ele até iria ser uma criança saudável. Porém, o desenvolvimento intelectual dele não passaria de uma criança de 4, 5 anos. Que aí, que é o marido dela, que era um cara muito legal. Ele sugere... Na época, estamos falando de trinta e tanto? Quarenta e tanto? É, acho que quarenta e poucos. Quarenta e poucos, né? O marido dela vira e fala, olha, às vezes ter uma criança dessa é um peso. Você não quer ver uma clínica? Ela fala, não. Não, não, não. É o marido ou é o médico que fala? O marido. O marido que fala? O marido. O Cleo. E aí, ela fala, não. Meu filho é um anjo. Eu vou criar meu filho e ele vai ficar comigo. E é muito legal, assim. Que ele... Você vê em vários momentos ele enfrentando essa coisa do capacitismo, né? Não, as pessoas são capazes de fazer. E elas acabam se adaptando com a realidade delas, né? Você falando isso, me lembrou que a id do livro, eu acho que ela é muito mais... Muito mais agilizada. Muito menos infantil. Muito mais madura. Porque ela tem conversas maravilhosas com o Toko. Ela tem ideias maravilhosas. Ela fala assim, aconteceu isso? Ela no mesmo segundo, assim, ela já tem ideias. Não, já vou conversar com o Toko. Eu sinto a id como um motor da cidade. Total. Todas as coisas que acontecem na cidade, se acontecem, elas acontecem por conta da id. Você percebeu isso? Sim. O caso do elefante. Meu Deus, eu não lembrava do elefante. Foi maravilhoso. É maravilhoso. Foi tudo a id que afetou aquilo. É incrível. Ela não tinha medo de viver isso aí. É, ela ia e fazia. Ela era super destemida pra época. E uma mulher lésbica assumida, né? Apesar de que no livro... No livro fica mais claro do que no filme. Inclusive tem umas críticas que dizem que no filme eles esconderam bem. Mas no livro também, em nenhum momento é dito que elas... São um casal. Assim, explicitamente. A gente sabe que elas... Elas moram juntas, elas trabalham juntas, elas fazem tudo juntas e tal. Mas não existe elas falando de amor, por exemplo, entre elas. Não, não existe. Não existe isso. O Toco chama aí de tia, não chama de mãe. É. E ela foi a maior mãe pra ele. É, exato. Exato. Não fala as mães dele, não. Não fala as duas, as donas do café, as sócias. A mãe e a tia, é. Não é explícito também. Mas é. Porque a gente, né, inteligente, a gente sabe que é. Sabe que é. Sabe que é. Talvez, inclusive, por conta da época que foi escrito. Ah, eu também acho. Eu acho que isso é uma coisa... Você falou um negócio e eu acho que é importante a gente falar. Gente, ele é um livro que ele se passa... Bom, a primeira história é 1917 e a última história é 1986. E ele foi escrito em 1987. Então, assim, óbvio que tem coisas hoje que não funcionam mais. Tem até algumas expressões, algumas frases quando eles falam, principalmente com relação aos negros, que hoje a gente olha e fala, isso aqui não é legal. Isso não quer dizer que eu desejo que a obra esteja execrada. Não é isso. A gente só precisa colocar a... Longe disso. É. A gente só precisa colocar a obra no espaço-tempo dela, né, ao qual ela pertence. Era um livro do final dos anos 80. Mas sabe o que é interessante? Essas expressões, elas são colocadas na boca dos preconceituosos, dos racistas. Então, eu acho que algumas expressões tem. A Nini fala algumas coisas que você fala. Sim, a Nini fala muitas coisas. Hoje, hoje, não se poderia mais falar dessa forma. Não, mas ela, a Nini estava com 86 anos em 1986. Sim. Ou seja, ela não tinha como não falar aquelas coisas. É. Ela falaria, com certeza. Porque de onde ela... Como ela foi criada, foi o contexto dela. Ela poderia ter aprendido, mas até lá ainda não tinha mudado muita coisa, eu acho. Final da vida nos anos 80, né? Final da vida nos anos 80, exatamente. E pensando que esse livro foi escrito em 86, em 87, pensa que a gente estava explodindo o HIV. Então, assim, tudo bem que não era uma doença, um vírus que transmitiria a famosa doença gay para as mulheres. Sim. Mas era da comunidade. Nossa, é verdade. Eu não tinha parado para pensar nisso. E uma coisa que eu ouvi pessoas falarem é que 29... A quebra da bolsa. A quebra da bolsa. E aí veio a grande depressão. Não, peraí. Que, aliás, ela aborda esses... Ela perpassa, né? A história perpassa por esses grandes momentos da história da humanidade. Sim, sim, sim. A quebra da bolsa. A grande depressão. A primeira guerra. A segunda guerra. Que, aliás, quando os Estados Unidos entraram na segunda guerra, o marido da Dott fala Não, não. Essa guerra vai durar uns seis meses. Era 41. A guerra só foi acabar em 45, né? Você sabe que eu... Nessa hora eu me vi ali no começo da pandemia? Exatamente. Que ia durar o quê? 15 dias. Não, gente. Vai durar um mês, dois meses. Não, o que eu ia falar é que ele começa em junho, né? O livro. Que é o mês do orgulho LGBT. Que é quando teve a questão de Stonewall. Foi em junho que foi toda a confusão em Stonewall. É verdade. E ela começa em junho. Pode ser uma grande coincidência, pode ser. Mas ela sendo uma escritora, uma mulher lésbica, eu acho que existem... E ela coloca que também uma das datas é o dia do meu aniversário. Com certeza ela pensou em você, Pedro. Eu já tinha nascido. Você sabe que eu anotei algumas dessas expressões. Eu também. Até quando você me falou, eu comecei a anotar, mas depois eu parei. Eu também tenho umas aqui, assim, ó. Que eu acho que são... Por exemplo, que a senhora Treadgood, a Nini, que ela fala... Ah, eu acho muito... Não fala? Peculiar como os negros conseguem ter tantas cores. Tipo, é completamente racista. Sim, 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 sim. Completamente racista. Tá, tá. Mas 86 anos. Em 1987, caberia super numa boca dessa. É. Ou que ela fala... E aí ela percebe que tá errado nesse momento. Que ela fala que no Rose Terrace tem várias pessoas que se recusam a ser cuidadas por negros. Os enfermeiros negros. Isso já em 86. Que as pessoas não queriam ser cuidadas por enfermeiros negros. Aí ela já fala mais num lugar de crítica. Mas tem umas expressões que ela fala, ai, nunca se sabe ao certo a idade dos negros. Né? Essa, essa. Eu lembro de ter anotado essa. Agora, o que é interessante é que ela vai pro... Pra essa casa de repouso. Pra, entre aspas, cuidar da senhora Otis. Sim. Que é uma mulher negra. Exatamente. Que é a vizinha dela que é uma mulher negra. Uma mulher negra. É. Acho que essa frase sobre a idade da... É porque eles não sabem quantos anos ela tem. A senhora Otis tem. É. É isso. Verdade. E, voltando a falar um pouco da Evelyn. Do porquê que eu acho que a Evelyn é uma das minhas personagens favoritas. Por tudo, assim, né? Eu acho que tem muita coisa. Mas eu me identifico muito na Evelyn. Em alguns lugares, assim. Me identifico. Você tá de rosa por causa da Mary Kay? Deixa eu te contar. Você tá de rosa por causa da Mary Kay, tem certeza. Você se vestiu por causa da Mary Kay. Mesmo que a rosa da Mary Kay não é esse aqui, amor. Ah, mas é rosa. A rosa da Mary Kay é aquele rosa que você fala, gente... Esse carro não tá bom, não. Tomou um solo, né? Desbotou. Você sabe qual é a história do Cadillac? Aí, começa com o Cadillac rosa mesmo. Porque, assim, ela fundou a Mary Kay. A Mary Kay fundou a Mary Kay e tal. E aí, ela fala que ela... Um dia ela entra numa... Acho que o Cadillac era da Chevrolet, não me engano. Ela entra na concessionária e ela fala, eu quero o meu carro dessa cor aqui. Quero o cor do estojo da maquiagem da Mary Kay. E eles falam, não, vai ficar ruim, vai ficar feio. Ela não interessa. Eu quero o meu carro dessa cor. Eles fazem. E aí, começa a virar um produto da Mary Kay também, gente. E tem até hoje os carros cor-de-rosa da Mary Kay. Mas você sabe que a pessoa não ganha, né? Ela tem que comprar. Como assim? Quando ela chega lá em cima? Ela tem o direito a comprar o carro. Posso estar falando uma bobagem? Posso. Se tiver uma revendedora Mary Kay aqui, conta pra nós. Deixa nos comentários aqui. Ganha ou compra? Tô muito blogueiro. E a Evelyn, assim, eu me... Apesar dela ser uma mulher de 48 anos, que ela está passando por uma menopausa, eu acho que me identifico muito com ela em alguns lugares. Assim, quando ela fala da vida dela, que ela se sente paralisada e tal. E eu tô num momento da minha vida que eu acho que eu me sinto assim. Mas, principalmente, quando ela fala da forma como ela foi criada. Porque nós, que fomos adolescentes, ou começo da adolescência nos anos 90, a gente ainda tinha um tipo de criação desse, sabe? Da mulher ter que ser resguardada, senão ela ia ficar falada. Ai, as meninas que ficavam com vários meninos na escola. Ai, que a gente colocava como as galinhas, né? Eram meninas que não iam se dar bem na vida e tal. E aí, você olha hoje e fala, cara, tá todo mundo casado ou não. Mas tá todo mundo bem, todo mundo bem resolvido. Mas a gente, nós que fomos mulheres, que começamos a nossa vida adolescente, pré-adolescente e tal, nos anos 90, a gente teve muito essa criação, sabe? Do que tinha que ser, do como tinha que ser, e que você tinha que se resguardar e que você tinha que ser ali, tipo, a princesinha do castelo, sabe? Se não, você não ia dar certo com ninguém. As gerações depois já quebraram esse paradigma. E eu espero que isso nunca mais volte. Porque isso causava na gente uma coisa também, sabe? Do tipo, ai, se eu ficar com fulano, mas eu ficar com fulano, será que eu vou ficar falada? E era tipo um pavor. Você fala, cara, para, que isso? E ficava se falada. E ficava, ficava, gente. Ficava falada. A gente sabe que ficava. Mas hoje as meninas estão todas aí, levando vidas normais, sabe? E ela fala disso. Aqui eu acho que isso é legal também o que ela fala. E quando ela vai se dando conta que, na verdade, ela viveu a vida inteira dela para cumprir papéis. Então, assim, ela não casou porque ela queria. Ela casou porque ela era obrigada. Ela não queria ter filhos. Mas ela teve filhos. Por quê? Porque ela tinha que ter filhos. Então ela se vê naquele papel que uma mulher deve cumprir dentro da sociedade. E isso, infelizmente, até hoje é muito forte. Porque a gente sabe. Né? O papel, a mulher. Eu vou até separar aqui esse trechinho que eu quero ler porque é interessante. Permanecer a virgem para não ser chamada de galinha ou vagabunda. Casar-se para que não a chamassem de velha solteirona. Fingir orgasmos para não ouvir que era frígida. Tivera filhos para que não a chamassem de estéreo. Não fora feminista para não ser chamada de sapatão e misântrica. Nunca falou em voz alta ou perdeu a linha para que não fosse chamada de puta. Qualquer mulher. Qualquer mulher já em algum momento da vida cumpriu isso aqui. Porque é isso. A sociedade, essa sociedade patriarcal que a gente vive coloca as mulheres em caixinhas. Então você tem que ficar o tempo todo brigando para não ser colocada nas caixinhas, sabe? E eu acho que isso a Evelyn deixa muito claro. Eu acho que é por isso também que mexe comigo. E mexe muito comigo quando ela fala Cara, eu vou começar a viver do meu jeito. O que é a Nini na sabedoria dos 80? Entretanto, imagina. A Evelyn tem praticamente a metade da idade da Nini. A Evelyn achando que a vida dela já acabou por ela ser uma mulher de 48 anos. E a Nini falando Não, meu amor. Não acabou não. Você tem muito o que viver. Por que você não vira revendedora da Mary Kay? Você vai dar certo. Você vai ganhar um cadilac. Vai viver tua vida. Vai fazer tuas coisas. E aí a Evelyn começa... E aí, quando ela criar a Toanda... Eu ia falar disso agora. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Que faz ela sair desse... Como é que eu posso falar? Desse flat que ela vinha... Desse estado latente, né? Esse estado inerte. Isso. Que ela vinha vivendo a vida. Tem um dia, gente, que ela vai ao supermercado. E ela tava esperando. Ela não achava uma vaga no supermercado. Ela tava esperando. E aí, duas meninas jovens e tal... Entram na frente dela. E pegam a vaga que ela estava esperando pra estacionar. Toanda emerge, assim... Do fundo do âmago de Evelyn. Ela fala... Ah, é? Então tá bom. Porque as meninas falam... Nós somos jovens, ágeis, não sei o quê. Não é quando ela reclama que a vaga era dela. Gente, ela dá ré no carro. Ela bate cinco ou seis vezes no carro delas. E a cena é incrível. Tanto no livro quanto no filme. A cena é maravilhosa. Quem nunca quis fazer isso? Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A cena é incrível. É incrível. É muito legal. Então, assim, você vê essa mudança da Evelyn. É algo que ainda mexe. Acho que por isso que mexeu muito comigo, sabe? Porque querendo ou não... E principalmente quando a gente vive em momentos como estamos vivendo agora. Nos tempos mais escuros, retrógrados. A gente se vê sendo colocada nessas caixinhas, sabe? E a gente tem que lutar. Porque por mais que a gente tenha... Que tenha ou tivesse tido uma educação mais desconstruída e tudo mais, é muito forte. É uma coisa que é muito forte pra você lutar contra. Então, querendo ou não, a gente... Eu acho que várias mulheres se enxergam na Evelyn. E eu sou apaixonada pela Katie Bates. Ela tem um carisma que é muito foda. É muito foda. Né? Então, eu acho que eu tenho essa coisa com a Evelyn também. Entendi. E você sabe que... Ixi. Vendo uma entrevista da Funny Flag lá, tipo, 92. Uma entrevista de 92 com ela. Logo que saiu o filme, quando ela tava escrevendo o livro, ela não pensou que ele fosse virar filme. Ela não pensou... Porque hoje a gente sabe que o povo escreve o livro pra virar filme, né? Mas lá na década de 80, ela só escreveu um livro. Mas ela já era amiga da Katie Bates. Elas se conheciam. Ela falou, eu escrevi a Evelyn pensando nela. Priscila, mentira! Ela falou, eu escrevi a Evelyn pensando na Katie Bates. E eu fiquei muito feliz quando deu certo dela fazer o filme. Eu não vou escrever um livro, eu vou pensar em você. Ah! Amo! E por isso, ela falou... Bom, ela é roteirista do filme também. Foi indicada ao Oscar de 92, como o melhor roteiro adaptado. E a Jessica Tandy foi indicada ao Oscar de melhor três coadjuvante. Mas também não levou. Aí não levou nenhum Oscar, né? Não, não levou nenhum Oscar. Mas eles ganharam... Chegaram BAFTA. Ganharam os prêmios importantes. Aí ganharam os prêmios importantes. E ela ficou muito feliz com o elenco do filme. Que legal. Porque é um elenco muito bom. E ela falou assim, pra gente contar a história... Olha, hoje é um pensamento que já não se tem mais, né? Que ela falou assim, pra gente contar uma boa história, a gente precisa de um bom elenco. Definitivamente. E hoje não. Pra você contar uma boa história, como é que o elenco é formado? Número de seguidores no Instagram. E você sabe que essa coisa do... Não só pras mulheres, mas acho que pras pessoas, pros seres humanos, pros homens também. A gente é muito... Desde criança e adolescente, a gente é ensinado. A gente não tem vontades próprias. A gente não... Tem, claro. Mas assim, a gente não... Os nossos gostos são as referências que a gente recebe, né? A gente recebe, 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 recebe. E depois, a partir de uma certidade, que a gente começa a compreender o que a gente realmente gosta. O que a gente realmente quer fazer, né? Então aí, as grandes mudanças de carreira. Sua, minha. E de um monte de gente. Pra provar isso, né? Que a gente descobre outras coisas que a gente gosta de fazer. E eu acho que a gente... A gente ainda vive. Tá mudando. Mas a gente ainda vive isso. E eu acho que a Evelyn também, nos anos 1986, aos 48 anos... Cara, 48 anos de 1986, tua vida tinha acabado. Tinha acabado. Tua pau. Tinha acabado. E a gente tem muito isso, né? Tipo, ai, se eu fiz 50, 60 anos e nunca fiz nada, não vai ser agora que eu vou fazer, né? Eu tenho hoje, com 37 anos, eu faço... Juro! Eu também! Eu tenho hoje, com 37 anos, eu faço... Nossa, eu demorei pra fazer isso. Eu também, nossa, acabou. Agora eu não posso mais. É por isso que eu falo que a Evelyn foi muito importante pra mim. Tem várias coisas que eu... Claro que pode, gente. Não existe um... Essa é a graça da vida. Não existem caminhos iguais. Não existem vidas iguais. Essa coisa de padronizar, que a vida tem que ser assim, que a beleza tem que ser assado. Essa coisa de padronizar é chato. É chato demais. O diverso é que é legal só olhar a natureza. Olha como é legal, como é linda as folhas que são diferentes. Eu tô viajando, mas pra mostrar que é isso, que a natureza é isso. Porque a gente faz parte da natureza? Sim. Então, o padrão ali é chato. É chato. E tá na nossa cabeça. Não tem jeito. A gente foi criado com isso, né? Mas ainda bem que as próximas gerações estão mudando bastante. Então, é. Estão vindo aí mais desconstruídas. Ah, e tem uma coisa falando nela, né? Porque quando a gente lê O Incrível Garoto da Parada do Apito, que é a continuação do Tomates Verdes Fritos, cara, a Evelyn vira uma mulher muito foda. Ela é muito... Ela já termina muito foda, porque ela consegue o Cadillac dela da Mary Kay. Ah! Ela consegue o Cadillac Corderosa, mas ela chega num lugar que você fala, gente, olha onde essa mulher chegou. Ih, tem uma coisa que eu não sei se você reparou, se você se lembra, mas na última cena dela no livro, quando ela chega, porque a Nini morre, né, gente? Obviamente, a Nini morre. Ela já tava... Tem até assim, quando a história começa em dezembro de 85, a Evelyn começa a perceber em setembro de 86, que a Nini já tava confundindo realidade com o tempo passado. Então, ela falava, às vezes falava com a Evelyn, como se ela estivesse na Parada do Apito. E aí, a Nini morre, né? Obviamente, isso é uma coisa que é de se esperar desde o começo, que a Nini morre. E aí, a Evelyn não teve coragem de... A princípio, de visitar. Ela demorou uns quatro, cinco meses pra ir visitar o túmulo da Nini. É verdade. Mas aí, ela começa a ir toda Páscoa. Ela começa a visitar o túmulo da Nini. Porque era uma tradição... Foi na missa de Páscoa que a Nini descobriu que ela tava grávida. É verdade. Que ela sempre falava que a Páscoa era um momento importante e tal. Aí, quando dá dois anos da morte, em 88, ela vai até o cemitério e acontece uma coisa lá, mas é importante ressaltar que ela tá com uma abelhinha da Mary Kay cravejada de diamantes. Ai, meu Deus! Que fica! Que tem tudo a ver. Que tem tudo a ver com a história e com o que vai acontecer ali no cemitério. E o que é interessante é que é diferente, essa cena final do livro, é diferente da cena do filme. Sim. Né? Porque no filme, ela não morre. É, a Nini não morre no filme. No filme, ela volta pra cidade. É... Pra tentar... Que, aliás, é uma cena, né? Que a Evelyn encontra ela sentada na mala, olhando pro terreno onde tinha ficado a casa. Porque a casa tava tão podre que desabou. Aqui não, ela morre em casa. Que era o desejo dela. Que era morrer em casa. Que eu não lembrava que ela morre em casa. Ela morre em casa. Mas ela... Bem, no filme, ela não morre e ela vai... Volta pra cidade do Apito pra tentar voltar e a Evelyn vai atrás dela. E aí elas vão pro cemitério. E daí, essa mesma coisa que tem no livro, tem no filme também. Esse mesmo item. Mas... Só não tem a abelhinha da Mary Kay. Só não tem a abelhinha da Mary Kay. Mas tem uma ceninha que deixa uma pulguinha atrás da orelha. Que pode ser que a Nini seja a Aide. Amigo. Dá uma olhada na cena. É um negócio dúbio. Um negócio ali que deu uma sensação. Gente. Assiste. Bota essa cena que você vai ver. Será? Não sei. Mas você teve essa sensação? Tive a sensação de que podia ser. Porque tem um sorrisinho ali. Sim. Tem... Eu percebi. Eu percebi. Quando ela fala... Ai, será que a gente vai conhecer... Talvez a gente conheça elas hoje. Ela... É... Tem um sorriso. Tem uma... Tem algo nessa cena. Uma malícia. Parece uma malícia. É. Amigo. Você... Não pode ser que não. No livro, ela... A... 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 Também deixa claro que a Aide está viva. Que a Aide está viva. Deixa claro que ela está viva. E na Parada do Apito, aqui no Incrível Garoto da Parada do Apito também. Também? Também. Inclusive, a gente vai ficar sabendo quando a Aide morre. Ah... Quando vai ser... É. Tem tudo aqui. Então, no livro, pra mim, é claro. Mas no filme, realmente... Deixa essa dúvida. Vai aqui. Vai que ela criou algumas coisas. E você sabe que... Eu não sei a quantos anos, se esse projeto realmente continua. Ia ter um spin-off. Era 2020. Eram umas notícias de 2020 que eles iam fazer um spin-off do Tomates Verdes Fritos. Com outras... Com outra atriz. Outro elenco. Era outra coisa. Mas é a Aide, voltando pra Parada do Apito, tipo, 10, 15, 20 anos depois. Que ela deixou a Parada do Apito. Ah, que legal. Porque o café... Então, na verdade, tudo fecha, né? Em 55, a Ruth morre em 47. Em 55, os trens começaram a parar de passar. E era uma cidade que funcionava exatamente por conta da linha dos trens. A partir do momento que os trens param em 56, definitivamente, as pessoas começam a sair da cidade. O movimento do café cai. Porque muitas pessoas vinham pro café também porque chegavam através do trem. E aí, a cidade vira uma cidade fantasma. E aí, eles fazem... A Aide vai embora. Se eu não me engano, ela vai pra Flórida. Flórida. Isso. E aí, eles estavam... Não vi mais nada. As últimas notícias que eu vi eram de 2020 que eles iam fazer um spin-off dela voltando 10, 15, 20 anos depois. Sei lá, do Parada do Apito. Ah, ia ser legal. Ia ser legal. Ia ser legal. Ia ser muito bom. Imagina se tivesse uma série... E pensa nisso, por exemplo. Do Tomates Verdes Fritos. Mas é que a gente também se apegou ao elenco, né? Isso é um... Ia ser bem diferente, ó. Na água. Ai, sabe a aula de sexo do filme? Ahn? Quando ela... Pra aula pra olhar a vagina. A professora, fan flag. Ah, é? Ah, jura? É. Ah, eu sou do seu filme. A professora e a fan flag. Muito bom, muito bom. Bom, né? Eu adoro essas coisas. Eu adoro essas... Eu também. Quando o escritor aparece... Os easter eggs, assim. Não, e como eu falei lá em cima, ela é atriz, né? Ela nasceu 21 de setembro de 44, ou seja, ela vai fazer aniversário logo menos. Ela tá viva, super lúcida, muito bem, assim, viu? Umas entrevistas de agora dela. Ela nasceu no Alabama, em Birman. E ela trabalhou a vida inteira. Inclusive, o nome dela não é fan flag. O nome dela é Patricia Neal. O nome é verdadeiro dela. É, Patricia Neal. Mas, quando ela foi fazer uma audição, porque ela foi atriz a vida inteira, ela foi fazer uma audição, alguma coisa, assim, que ela tinha que registrar, já existia uma atriz chamada Patricia Neal. E aí, ela ficou ali na hora e veio fan flag. E ficou fan flag. Enfim, ela já participou, ela participou de muitos filmes. Ela fazia muito programa de show, game show, sabe? Tem um que chama The Match Game, The Game Match, que foi apresentado por ela durante muitos anos. Então, quando ela escreveu Tomates Verdes Fritos, ela já era famosa nos Estados Unidos. Ela já era famosa. E o livro dela fez um puta sucesso, o primeiro livro. Ela tem, se eu não me engano, são 11 livros que a fan flag tem publicado. Eu não sei porque no Brasil só veio o Tomates Verdes Fritos e agora o Incrível Garoto da Parada do Apinto. Não tem outros livros dela publicados no Brasil. Mas todos eles, gente, são bestsellers do New York Times. Ela tem quantos? 11 livros? E todos eles, é tipo, estouro de vendas. Ela faz muito sucesso. Ela faz muito sucesso, mas pro Brasil só vieram esses dois. E aí, ela participou do Tomates. Mas o Incrível Garoto da Parada do Apinto... Incrível Garoto é esse, né? O Incrível Garoto... Que conta a história do Buddy Junior, o filho da Ruth e da Id. Mas o Incrível Garoto da Parada do Apinto, ele é recente? Ele é recente, ele é 2020. Ele é o último livro dela. Ele foi escrito recente. Foi escrito recente. Foi escrito recentemente. Porque eu li uma entrevista dela, dela falando que queriam montar um musical do Tomates, alguma coisa assim. E ela falou, não, eu quero reviver essa história de um outro jeito. E aí, ela ia receber um outro livro, que vai ter resenha daqui a pouco aqui, mas eu já adianto que eu... Não posso, não posso. Não posso, não posso opinar. Ah, não li. A Fanny Flagg é completamente dislépsica, sabia? Ela tem uma dislexia muito forte. E isso foi, inclusive, uma questão na vida dela que ela trabalhou durante muito tempo, porque as pessoas falaram que ela não ia conseguir escrever. Porque ela é roteirista também, ela já escreve há muitos anos, né? Inclusive, o primeiro livro dela, ela ganhou um concurso. E aí, resolveram publicar o livro dela e tal. E todo mundo fala que é muito legal, que é muito incrível. Mas foi algo sempre que prendeu ela, sabe? Do tipo, puta, eu não vou conseguir escrever, ter uma dislexia muito forte e tal. E no fim, ela escreveu um livro que é um baita sucesso. Olha, que legal, eu não sabia. Aliás, você assistiu Greasy? Uhum. Você lembra da enfermeira da escola? A enfermeira Wilkin? Uma coisa assim? Fanny Flagg. A enfermeira da escola? Eu vou lembrar da enfermeira do Greasy? Ah, eu não sei, amor. Ele é do musical. Não sei quantas vezes você assistiu Greasy. Eu tava vendo uma entrevista com a Fanny Flagg. E ela tava contando a tradição de se comer tomates verdes fritos. E é um prato que eles comem no verão, gente. Muito. E geralmente com chá gelado. Acompanha chá gelado e um prato de tomates verdes fritos. Porque eles falam que é uma receita leve pra se comer no verão. É light. É light. É o quê? Nada de calorias. Um tomate empanado. Frito. Frito. No azeite. Mas é bom, hein? Na gordura eu tô falando, no azeite. E você sabe que o café da Parada do Apito e essa receita era de um café, Irondale. Irondale Café existe até hoje. Numa cidadezinha que, se eu não me engano, tem o mesmo nome, Irondale, perto de Birman. E esse café era da tia da Fanny Flagg. Ah, jura? Era o café da tia dela. E chamava... Irondale. Irondale. É. Porque Parada do Apito é uma cidadezinha fictícia. Fictícia, né? Mas é uma cidade super pequena também, perto de Birman. Você vê, a gente é referência. A gente... Tudo é as referências que a gente tem na vida. Exato. E assim, todos os livros dela se passam no sul. Tem mulheres fortes. Tem casos de... Muitas vezes de romance entre mulheres, né? De mulheres lésbicas. Porque ela é uma mulher lésbica. Ela é uma mulher lésbica. É. Ela é uma mulher lésbica. Olha, eu não sabia nem mais nada. Então, eu fui procurando... Eu fui achar umas coisas dela, assim. Então, ela traz referência daquilo que ela viveu, né? Então, sabe o que eu ia te falar? Assim como ela já era famosa, né? Já tinha a sua fama. Também era famoso, já quando escreveu um livro, um best-seller, o escritor do nosso último livro do Clube do Livro, que é... Ah, e o Richard Osman. Do Clube do Crime das Cintas Eias. E era game show também que ele apresentava. Ela também. É. É, eu também. É. Ela era atriz e tal, não sei o quê, mas ela apresentava... Na TV, ela apresentava game show. Qual é a sua passagem favorita do livro? Nossa, passagem favorita, menina? Tempo. Toma aí, tchic-tchic-tchic. Toma aí, tchic-tchic-tchic-tchic. Eu tenho alvo. Eu gosto muito quando ele tá cozinhando o caldeirão. Que não pode... Aí é um grande spoiler, mas eu gosto muito quando ele tá cozinhando o caldeirão. Cara, não é maravilhoso? Aquilo, nossa... É maravilhoso. Eu gargalhei, porque é muito irônico. É maravilhoso. Essa cena eu gosto muito. A gente falava de cena do livro, né? É. Não do filme. Tá. É... Fala uma sua. Ah, eu já falei. A Missa, quando ela descobre que a Nini descobre que tá grávida, eu amo. É... Ah, a Toanda. A Evelyn no supermercado é muito maravilhoso. É. É... E quando ela fala, principalmente assim, quando a Nini relembra, sabe? Ah, eu ficava à noite... Porque o trilho do trem passava bem no quintal da casa. E eu ficava à noite vendo os trens passando, esperando o vagão restaurante pra ver as pessoas lá dentro. Eu adoro essas coisas. Eu adoro. Tenho duas coisas pra falar que eu não posso esquecer. Mas uma delas é uma outra cena. Na verdade, as cenas que a Eve ensinava o Buddy Jr., eu gostava muito. Você gostava? Quando ela levou ele até a beira do rio, deixou ele dentro do carro, ela só brinca... Com a cachorrinha de três patas. Com a cachorrinha de três patas. E volta, faz a cachorrinha brincar loucamente, né? Jogar bastante bolinha. Mostrar pra ele que ele é capaz. Só mostrar. É. Ela só mostrou. Sem falar nada, né? Só mostrou pra ele que ele, sem um braço, ele é capaz de fazer muitas, muitas coisas. Achei muito legal. Achei muito bonito isso. Tem várias passagens que eu amo, assim, tem... Ah, o livro é muito legal. Eu acho linda. Não, o livro é realmente... Agora, sabe que interessante? Que a gente, até agora, a gente não falou da família da Cipsy. Ah! É muito legal. E que tem uma questão aí muito... Muito forte, né? Porque, assim, a Cipsy era uma mulher que ela cuidou a vida inteira do filho dos outros, principalmente do Stratwood. Mas o sonho dela era ser mãe. Mas ela não... Acho que ela, naquela época, né? Teoricamente, se só tivesse um marido, alguma coisa assim. E aí, um dia, aparece uma mulher dando um garoto, um bebê, na estação de trem. E ela corre até lá e pega esse bebê, que era um bebê enorme. Um bebê negro enorme. E ela chama ele de George. Por conta do George Pullman, que inventou um vagão de trem. Ah, verdade. O vagão Pullman. E aí, acontece uma coisa que é muito interessante aqui no livro. e que a gente traz essa discussão até para os dias de hoje, infelizmente. Que é, o Big George era um negro retinto. E ele casa com uma mulher, que é a Onzel, que também era cozinheira, que era uma mulher negra, porém de pele clara. Bem clara, assim, bem clara. Ela chega, inclusive, a ter o olho esverdeado, se eu não me engano. Ela chega a ser meio verde, ter essa denta. Mas, ainda assim, ela era uma mulher negra. E aí, quando eles têm os filhos, os primeiros filhos deles são gêmeos. O Ardis e o Jasper. O Jasper é praticamente como a mãe, assim. Muito, muito claro. E o Ardis é negro retinto. Depois vem o Willy Boy, que também é negro retinto. E a Passarinho Sapeca, que a gente não sabe o nome dela. Você reparou? Jura? O Willy Boy, ele fala, é um momento que tem a passagem da Bíblia. Que é um nome que eu não vou me lembrar agora, mas é o nome da Bíblia. Que não é o Willy Boy. O Willy Boy era o apelido. Mas a Passarinho Sapeca, a gente não sabe o nome dela. Não tem no final. Não tem. Não tem. Não tem. Mas ela mal parece também, né? É. Ela só é citada uma outra vez. Será que é um garoto da parada do apetite? Não lembro. Enfim. E aí, gente, na verdade, ela toca num assunto que é muito triste. E é muito triste até os dias de hoje, porque são coisas que a gente vê acontecendo. Porque a gente vê dois irmãos gêmeos que foram criados pelos mesmos pais, da mesma forma e nas mesmas condições. E como o tom da pele deles determina o futuro deles. Porque o Jasper, que era um negro de pele clara, ele consegue subir na vida, ele consegue entrar pra uma sociedade, ele consegue um bom casamento, ele consegue bons entregos, ele consegue um bom posicionamento na sociedade. Já o Aris, que era um negro retinto, dá tudo errado na vida dele, né? Por conta de todo o preconceito, todas as questões que já existiam naquela época, mas que, infelizmente, a gente sabe que existem até hoje, né? A comunidade negra mesmo fala, né? Que as pessoas negras de pele clara são tratadas de formas diferentes do que pessoas negras retintas. Então, eles nasceram juntos. Mas a quantidade de melanina de um e de outro determinou a sorte que eles iam ter na vida. E é muito colocado isso, né? É. É bem... É muito tratado. Até depois da sobrinha, né? Do Aris. Isso. Não reconhecê-lo e tudo mais. E, enfim, e ela usar o elevador dos brancos porque ela era tão clara que ela usava... Que ela era confundida com uma mulher branca porque era de tão clara que ela era. É muito maluco. É muito maluco. É. Isso. Isso são coisas que a gente nunca vai saber, né? A gente nunca vai ter a menor ideia do que é isso, né? De maneira alguma. Você tem uma frase favorita do livro? Uma frase que te marcou e que... Menina, eu grifei. Mas eu não marquei igual você marca com... Marca páginas. Então, talvez eu não ache. Eu tenho... Tem algumas frases desse livro que eu amo, que eu adoro. Mas tem uma em especial que eu acho que é essa... Cara, não tem como não se identificar com essa frase. Eu vou ler. Que página? Página 12. Vamos ver se de repente é a minha, né? Eu amo essa frase. Engraçado. Quando a gente é criança, pensa que o tempo nunca vai passar. Mas quando chega lá pelos 20, o tempo passa como se a gente estivesse no Expresso para Memphis. E é, não é? Eu já fui para o Alasca. Não é? Pedro, eu paro para pensar. Tipo, hoje eu estou com 37 anos. Eu falo... O que eu fiz nesses 17 anos? Onde eu estive nesses últimos 17 anos? Mas até os 20, não passa por nada desse mundo. Mas depois dos 20, acabou. É assim, ó. Vai. Catablau. Eu acho que essa frase... Eu acho que quando a gente menos se der conta, a gente vai estar igual a Nini. Ah, eu já sou uma senhora idosa. Uma senhora... Eu também. Deixa eu ver se eu acho a minha frase. Sabe o que eu fiz? Eu anotei no celular. Algumas coisas. Não era morte o que temia. Era a sua vida. É, porque a Evelyn tinha uma questão também, gente, que a mãe dela morre de câncer. E aí ela começa a parar de fazer check-ups, auto-exames, do medo que ela tinha de descobrir que ela tinha um câncer e morrer. E ela começa a ter tanto medo, tanto medo, tanto medo de morrer, que ela começa a planejar se matar. Do medo que ela tinha de morrer. Eu grifei mais uma frase, que era... Existem seres magníficos nessa terra, filho, que ficam por aí disfarçados de humanos. Jamais se esqueça disso, está ouvindo. Da Ruth, né? Gente, esse livro é incrível. Tem óbvias ressalvas, né? Tem umas passagens também que não são só de... Como é que fala? Com questão aos negros, que a gente acha que, enfim, que hoje em dia já não cabe mais. Mas, por exemplo, quando a Aide se mete no casamento da Ruth, que a Eva vira e fala você não devia se meter. Tem coisa que tem que ser resolvida entre homem e mulher. E a mulher é jogada pela escada pelo marido, entendeu? Então, assim, hoje já é uma coisa que não cabe mais. Ou mesmo a... Tem uma frase da Ruth também, que ela fala alguma coisa assim, que você fala hoje uma mulher falando isso já não é mais... Já não caberia. Tem uma frase gordofóbica que eu anotei. Que é, você não sabe que os gordos são muito bem-humorados? Completamente gordofóbico, né? Estereotipado, né? Então, assim, tem questões, mas a gente precisa lembrar que é um livro de 1987. Né, gente? Então, eu acho que é isso. Mas... Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. É uma história linda. Você também vai querer ter ido, conhecido a Parada do Apito, mesmo que esse lugar não tenha existido. Ué, mas a gente... Ai! Eu esqueci de falar de uma coisa muito importante. Gente, mas você sabe que o lugar onde foi feito as filmagens, existe, né? As filmagens... O filme? Ah! Existe uma cidade chamada Juliette. Não é a cidade dos cactos. Não é. É uma cidade ali perto de Atlanta. Uma cidade na Georgia, perto de Atlanta. Que é uma cidade, gente, que ela tem praticamente cinco ruas. Um negócio assim. É uma cidade bem pitoresca. E é... E foi onde eles gravaram um filme. O café tá lá, o café existe! Por que que eu não fui? Por que que eu não li isso? Eu li isso, é verdade! Eu tava ali. E agora meu irmão vai se mudar. Vai pra onde? Vai pra Portland. Vai pra outra cor. Vai pra lá, pro outro lado do mundo. Nossa! É ali, do lado. É do lado, Pedro. É. Bom, também não sabia. E aí tem o café. Vende tomates verdes fritos. Tá lá, gente. Exatamente da forma como eles gravaram. Essa cidade chama Juliette. No... Na Georgia. É bom, eu sou. Já quero ir lá pra comer um prato de tomate verdes fritos. Imagina. Imagina que emoção. É, ia ser um banheiro. Imagina que emoção. E tem realmente o trilho do trem, passa ali perto. Eu acho que hoje o trem também já não passa mais e tal. Mas existe essa microcidade. Eu posso comer mais um? Eu quero mais um. Depois eu tenho que dar uma olhadinha no espelho pra ver como é que tá os dentes tudo. Tá ótimo. Com licença. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu, se você curtiu esse formato aqui, deixa um comentário aqui pra gente. Segue o Pedro em suas redes sociais, amor. Vai aí. Arroba Passari. P-A-S-S-A-R-I. Instagram e Pedro Passari. Teremos novidades logo nesta rede. Nesta plataforma aqui. Já segue Pedro Passari e você vai receber novidades. E se você ainda não deixou um like, por favor, deixe um like, que isso ajuda muito com que esse vídeo chegue a outras pessoas. E lembrando que pra quem quiser comprar este livro incrível, tem o meu link na descrição do vídeo, gente. Vai lá o link da Amazon. Vocês não pagam nada mais por isso. Mas me ajudam com uma pequena comissão. É isso, Brasil. Um beijo. Obrigada. Até o próximo livro. Beijo.